o que é galera papo cabeça hoje aqui vamos conversar mozo aqui falando claro antes de tudo boa noite hoje eu vim fazer o convite para vocês estou aqui no reddit e o reddit para quem não sabe é uma plataforma exclusiva de fóruns de vários tipos de forma já existe há um bom tempo ela acaba não sendo muito mainstream assim muito conhecida é claro que muita gente conhece mas assim não é tipo o youtube não é tipo facebook não é exatamente uma rede social porque é mas ela levou a a platar os antigos fóruns que a gente tinha é na internet antigamente levou para um outro nível e hoje está bem legal isso aí bem queria falar pra vocês que na realidade virtual é o reddit é a maior fonte de informação possível que a gente tem você encontra algumas comunidades como por exemplo vou abrir aqui pra vocês peço pra vocês verem esse vídeo vou até ampliar aqui um pouquinho para ficar melhor tá é para vocês verem esse vídeo em fullscreen então tem aqui ó beat saber óculos óculos quest psvr a comunidade psvr ela tem aqui deixa mostrar pra vocês cara 122 mil integrantes tá então assim cara é muita gente imagina se toda essa galera faz parte é tem seu psvr posta coisa que posta dúvida tem todo tipo de informação aqui e esse é um local que é meio que oficial que a galera procura informação e também é um local um dos próprios desenvolvedores os próprios relações públicas a galera que é digital influência youtuber e tal vem aqui procurar informação e vem também colocar informação sobre um determinado tema então é uma fonte de informação inesgotável que tem aqui e todo dia está sendo atualizado você pode separar aqui as informações pelas mais hot né as mais quentes aquelas que são mais badaladas mais comentadas mas você pode separar também acho que são mais novas as que são mais controversas as que dão mais polêmicas acho que tem acho que são mais votadas porque uma vez que você entra aqui no reddit por exemplo você tem um tópico hot aqui no playstation vr tá esse esse tópico aqui ó cara colocou essa imagem ele e ele teve aqui o o upvote aqui do dessa comunidade até é caracterizado né tem aqui os símbolos do playstation aqui então ele recebeu 649 votos positivos então é uma é uma uma publicação muito popular é uma piadinha né um meme tal mas é fora isso tirando os memes tirando as coisas é tem muita coisa legal dentro dos fóruns do reddit estão mostrando pra vocês um pouquinho do que que eu sigo aqui eu venho aqui em cima tá e vem aqui embaixo tá aqui as minhas comunidades é óculos quest comunidade que acabou de acabou de ser lançada junto com o lançamento do quest né pouco mais de terás tem quase um ano já na verdade que é fez um ano agora antes do lançamento do quest já se tinha essa comunidade aqui mas ela cresceu muito rápida 37 mil membros né então é uma comunidade bem mais nova que a do playstation vr mas já tem muita gente aqui tem mais aqui ps4 psvr pulse realidade virtual hack room skyrim virtual reality vive via via fit aquele galera que quer malhar com realidade virtual bem legal as comunidade também enfim tem várias como tem comunidade para tudo aqui no meu caso é porque eu foco no canal então as comunidades que tem aqui são de realidade virtual mas porque que eu vim falar hoje aqui com vocês é que eu não achei assim nenhum subreddit de realidade virtual que fosse brasileiro para não falar que eu não achei eu achei esse aqui o realidade virtual foi o primeiro que eu procurei e tem cinco membros tá e já tem vários anos tem cinco membros e cara não foi para frente essa comunidade aqui então eu resolvi criar uma outra é um subreddit chamado mundo virtual aí é por isso que eu motivo desse vídeo tô convidando vocês aqui é participar tô deixando o link para comprar para o subreddit aqui na descrição tá e tô chamando a galera que divulga aqui a realidade virtual aqui o rafael eric couto tão de moderadores né o carlos bondin já já convidei também colocar o angu aqui então a galera vai a gente começar a discutir assuntos de realidade virtual dentro do reddit para ter um fórum um pouquinho mais sério de discussão e e que seja fácil depois de encontrar as coisas fique tudo num lugar só porque a gente tem muito grupo de zap para as coisas aqui com que estão aparecendo tem muito grupo de zap até coloquei aqui os grupos de zap que o james divulga tá já tem aqui a lista mas o zap acaba que meio que se perde eu por exemplo tenho que apagar a mídia toda semana do celular porque ocupa muito espaço e tal apaga as conversas não deixa fazer backup de conversa porque ocupa tudo muito espaço e o meu celular já tá no máximo enfim então aqui pelo menos fica aqui no reddit a gente dá um search aqui ó consegue search mundo virtual e consegue achar o tópico que a gente quer então é uma maneira bem legal da gente poder funcionar essas informações divulgar melhor as informações de realidade virtual na língua portuguesa então eu criei esse subreddit para isso e ele não é meu não é nosso tá a ideia aqui é que a gente é isso aqui cresça por conta própria sozinha a galera vai usando e a gente consiga aí melhorar esse nível dessas informações inclusive com participação de desenvolvedores né pessoas que realmente são influenciadores na área e tudo e as pessoas mesmo que estão começando na realidade virtual querem tirar dúvida enfim esse aqui seria um local para isso para isso funcionar e que a gente precisa de gente tá não dá para fazer isso com 29 membros claro começamos ontem então então tem pouca gente ainda mas a gente precisa que a galera participe que eleja esse esse essa plataforma como sendo uma plataforma oficial de informações sérias você pode continuar usando o zap claro o facebook tal a gente vai continuar fazendo isso também mas que aqui seja o local para você tirar aquela dúvida técnica que você tem se tal modelo confere com tal modelo se cabo tal liga tal cabo é para esse tipo de coisa né também claro para reviews para comentários sobre as diversas plataformas essas coisas todas que a gente sabe que acaba para a galera perguntando então é isso fica aqui o convite por favor se inscreva aqui nessa nesse subreddit vamos fazer ele crescer o máximo possível tá quem quiser ajudar também na organização aqui entra em contato com a gente que a gente vai conversando como eu tô falando a plataforma que é nossa a ideia que a gente consiga fazer isso crescer é de forma assim exponencial e de forma rápida tá eu não não elegi nenhuma plataforma de atuação tá 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 aberto para qualquer headset aliás é sobre cultura de realidade virtual pode ser sobre plataformas sobre games sobre tendências não que o pessoal tá fazendo então entra qualquer plataforma qualquer tipo de headset qualquer qualquer computador qualquer enfim qualquer marca tá isso não até para gente ter mais força eu achei que nesse primeiro momento não era legal que a gente fizesse essa essa separação tá então essa é a ideia aí isso aí espero que vocês participem tá o link tá aqui na descrição e essa é a dica de hoje não é o convite de hoje para vocês um grande abraço pessoal se inscreva aqui no canal aciona as notificações e vamos lá vamos começar a conversar também de uma forma mais séria lá no redit grande abraço valeu fui